E aí E aí? E aí, pode buscar uma moto lá, você viu? Você viu, ela comprou uma moto pra nós lá, velho? Eu já vi umas motos lá Você já quer lá pegar? Sim, eu já comentei com o cara lá Não falei pra você não? Sim, eu já achei a moto na LX Ah, então Então foi o mesmo cara, né? Ah, por isso que eu tava confirmando lá E o maluco quer falar que tinha vendido Confuso Ah, é aquele cara lá no... Mas antes a gente vai ter que devolver o carro Depois a gente vai de taxa De boa, você vai entregar lá pra agência, né? Caramba, velho Pô, mano Tipo... Que estranho, velho Eu tava querendo comprar uma moto pra nós, tá ligado? Que você já tinha comprado já Aí do nada que ela falou Seu parça lá Acabou... Ué, mas você não tava querendo comprar um carro? Não, mano Queria comprar um carro, mas... Tem que comprar uma moto lá pra agarrar, né? Tem que comprar um carro, velho Ontem mesmo você falou... Ontem quando a gente foi arranjar um troco você falou que você queria comprar um carrão? É, quer comprar um carro, mas... Tem que comprar uma moto pra agarrar, velho Tem que comprar um carro Tem que comprar um carro agora esfugado, velho Não, poxa, porque os moleques vai de carro lá Ah, não vou fazer isso Eu vou esperar os caras cedo Não, mano, pode passar e esqueceu que a lei aqui faz tudo isso Oi? A lei, mano A lei aqui deixa mesmo com os bagulhos É, sua voz aí atrás tá meio abafada Não é de boa Tipo assim, ó Aqui a lei é suave, mano Você pode passar os lugares vermelhos assim Só não pode fazer muito o que você fazendo, cara Senão dá ruim Tem que pegar com a polícia, mano Tem que pegar com a polícia, mano Lembra aquele violador de quadro lá, né? Mano, sua voz aí atrás tá muito abafada De verdade Tá um pouquinho mesmo, não Tá muito abafada mesmo Tô achando que é por causa do estufamento Não, tipo, tô falando assim É, lembra do link 4 lá? Sim Então Tipo, toma cuidado, mano Fazendo esse negócio no contra-mão aí Que é perigoso Inclusive, já vou deixar o carro aqui Hoje eu tenho a roção pra chave Já falei com o dono Vou deixar a chave dentro do carro Suave O louco já vem buscando O que se eu pedir um taxi aqui? Ó, M5 M5 é top, mano E aí? Vai pedir um taxi aí? É, chamei você porque o meu tá contando como ocupado Certo Certo, então vou ligar aqui Vou ligar aqui mais perto da via É, tá caro, mano? Pô, tem um monte de contato aqui que nem sei Esse negócio tá acontecendo sozinho, sei lá E aí, amigo, ó, o taxi chegou aqui, velho Tava moscando aqui, mexendo, sei lá Chegou Chegou, velho E você? Entrei Ah, você tá aí já Ô, parceiro Já marcou um GPS aí pra ele? Oi? Não, marca aí pra ele aí, ó Caraca, ele tá me dando um monte de local pra explorar, mas não marca pra ele no destino Ok, vamos lá Marca um GPS dele manualmente Marca aí, marque aí, marque aí Marcou? Aê Ok, não tem problema Ok, não tem problema Acho que é boa, velho Acho que é isso, né? Então, tipo, o cara falou que era usada Falou que tava um tempo parado lá Você viu lá no anúncio? Não, pra mim ele falou que, tipo, ele tava, tipo, como é que pode dizer? Usando uma delas, né? É... Nossa, que seu nome? É novo, só que é velho Sim, tipo, ele tava meio... ele usava, mas tava meio guardado bastante tempo, né? Tipo, ele comprou um carro No meio disso, ele decidiu vender Sim Então, tipo, isso que eu tava vendo Ele falou... Semi novo Sim Então, tipo, ele tava usando a moto aí E ele, tipo, colocou o carro, aí eu vi que ele deixou parado o tempo lá Aí, mesmo assim, ele tava voltinho de vez em quando, só que tava meio parado Caraca Caraca Tá complicado Tá mesmo O camelo tá cortando tudo Caramba, hein? Teve um susto aqui agora É beleza Continuei falando Então, que nem eu tava falando lá Tava vendo lá Simplesmente Eu tava botar uma parada, você quer ver o motor, velho Não é pior, hein? Comprar um negócio aí que Pra gente levar pra mecânica lá Por casa Pô, se você leva tudo pro lado do mal Não, mano Tipo, nós temos que ver isso aí Porque eu gasto dinheiro, mano Depois, nós... Na faculdade lá fica ruim Nós ficamos ruim A gente chega lá A gente dá... Vai que se parar a gente não gosta, mano Então Tipo, a gente tem que fazer uns testes lá no motor É suave Aquele tá inteiro, ó Mas você vai ficar de olho nesse ponto Se a gente ver que tá ruim A gente não faz negócio, não Aí... Aí depois você sobe ali no caixa Você pega o dinheiro, tá? Sim Ó, eu tô confiando no maluco já Tipo, mesmo assim Não me desconfiar, mas eu tô confiando nele É... Praticamente eu vou... Eu vou nem ver a moto direito Eu tô confiando lá E eu vou subir lá direto Você vai lá falar com ele E eu vou subir direto pra pagar A dívida, certo? Aí eu vou pagar lá A dívida da duas motos No banco E você vai tirar E você espera eu descer Tá pertinho Dá pra ir andando Eu pego o busão Eu vou andando Eu vou andando Eu vou correndo rapidão lá Eu vou pagar lá A moto lá na conta dele Claro, eu vou pegar E você fica olhando Não Eu acredito já tá chegando ali Tá chegando O cara tá correndo hein Caramba Ok É aqui? É aqui Ele do lado Opa Acho que ele já pode sair né Acho que sim Pague ele aí Toma isso, como é que eu pago isso? Não, passa um cartãozinho aí Tem um negócio que tá aí Toma isso Ah, acho que foi Você tá brincando? Esse é o meu trabalho É Certo Tá bom, eu paguei Eu paguei Eu paguei ele assim mesmo Eu não quero acessar Então Mano Mano, aconteceu uma briga de trânsito Que a gente nem viu É, velho Tipo, eu também tava olhando isso aí Tipo, eu tava mostrando Tem uma ambulância aqui Meu A gente passou mal, eu acho A gente bateu o carro ali ó Poxa, eu quero até uma porta É, a gente passou mal, mano Ah, você vai lá buscar o dinheiro lá em cima? Tem uma lojinha, tem uma lojinha aqui perto Então Eu vou pagar Eu vou pagar lá Eu vou pagar lá no banco Parece uma coisa daquele meio da rua Eu vou pagar Eu vou pagar lá no banco, velho Aí eu vou subir lá Aí, né É, depois você entrega o dinheiro aqui Ele já entrega lá, mano Porque ele pediu a vista Isso mesmo, mano Eu vou pagar lá Aí você vê a moto A moto tá ali já Tô vendo a vista, ó Comprei Aí você olha direitinho Se abrir um passamento que é coisa, mano Já pode ir pra mim Eu vou bater ele na porta do carro Certo, mano Eu vou... Vou lá pagar Subi lá Tchau Alô, mano Subi lá Eu quase não subo aqui em cima Se é louco Vou pagar aqui essa... Essa dívida logo Onde é? É, eu acho que tem que pagar aqui no caixa mesmo Ai... Se eu vim aqui... Certo Ai... Nossa cara Achei que é tão fácil fazer as coisas aqui Hum... Falar que a moto já é boa, mano Se tiver ruim Tô lascado, velho Ai... Que Deus Cê é louco, mano Se tem uma moto que não tiver boa, velho É doer eu pagar aqui Essas motas Se tiver ruim, mano Tô lascado É doer eu pagar Olha a surpresa aqui, velho Que da hora Cê é louco Se tem uns polis aqui levar em quadro sozinho, mano Certo Eu até era traumatizado Eu até peguei o trauma de uma raça É, pô Se eu for lá pegar o dinheiro Vou dar as motos tanto pra cima É bonito Acho que o vendedor falou que ele tá aqui embaixo Acho que era no segundo andar Deixa eu ver Nossa, esqueci o nome dele Acho que é ele aqui Ô, moço Opa E aí? É você que tá vendendo a moto lá embaixo? Eu mesmo Ah, foi mal mesmo, mas desculpa Qual que era o seu nome? Esse é o Final Astor, né? Final Astor Ah E qual que é o seu nome? Foi mal Desculpa mesmo, tá aqui Realmente esqueci Não, meu nome é Marlon Tô ouvindo Marlon lá Tá vendo a moto? Ah, é verdade Você que tá vendendo aquela moto lá? Sim, sou eu mesmo Você veio buscar, né? Hoje, né? Você descobriu onde eu vim buscar? Sim Meu amigo, ele falou lá Que iria depositar lá Daqui a pouco Pronto, já vai estar depositado Deposidou? Que ótimo, hein? Olha aí Deixa eu sair Chega a chave aí Chega a chave aí A gente traga a chave As duas chaves aí, ó De uma vez ó Chegou? Beleza Deixa eu É, sai da hora, hein? Essa aí é 250 Sei não Não tem nada vazando Tá vendo? Deu uma descartada Ah tá bom Deixa eu ver se tem a lanterna A placa já arrumou tudo pra mim, a placa, né? Faz um certinho já, tá tudo em luz branco aí, ó, só você assinar aí e levar. Sem nem levar, é só você já assinar e andar documentado, que eu já dei baixo de venda. O banco já sabe já. Caraca, até o barulhinho da bisse tá fofinho, meu Deus. Essa bisse é a bisse esportiva, a versus copilinha. Bem legal, hein? É que a gente tá querendo comprar as motos pra fazer uma entrega, assim. Ela é boa. A gente pode até colocar as caixas aqui. Caramba, você vai fazer entrega? Essa aqui é uma boa opção, hein? Tipo, essa aqui pequenininha, essa também é. É, só vou ter que trocar a placa pra azul depois, né? Azul é de entrega, né? Não, essa aqui é profissional, se você quiser. Não, 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 sim, mas... Tem a lei que você tem que colocar a cor da placa pra entrega, ou pra andar na rua, ou de táxi, tem. Que estranho, eu nunca tinha visto a lei. Tipo, seriedade mesmo, eu nem sabia. Nossa, você pode ver as placas dos ônibus, do caminhão, tá tudo cor diferente. Caramba, eu nunca tinha reparado, né? Nessa parte aí. Eu sei que quando eu flaquei ela, tipo, o cara falou que podia escolher a cor, mas acho que ele falou errado, né? Ainda bem que não pegaram pra usar, mas tranquilo, ó. Nunca levou multa, nunca bateu. Nenhuma das duas bateu. E não tá envolvido com droga? Não, não tem nada de errado, não. Simplesmente aí, ó. Essa aqui usava mais pra trabalhar mesmo, que é mais pequenininha. Essa aqui é mais fim de semana, mas a noite dava um rolê. Mas as duas trabalhou já, as duas não tava pra caramba, nunca tem problema. É semi novo, né? Hã? Semi novo, né? Semi novo. É que eu gosto pra caramba de moto, é que com o tempo eu não posso usar mais, por causa da família, aí aumentou. Né, esposo aí. Queria ter um filho, aí praticamente a gente foi comprar um carro, aí tá dispensando a moto pra não ter onde pôr. Aí é curioso o pessoal levar. Porque a moto não é pra ir, tipo, pra uma família inteira. Então, não tem como que a gente vai ter um filho. Eu e minha esposa, então... É, que legal. Qual vai ser o nome do filho? Já tá sabendo ou... Já sabe o nome do filho? O nome do filho? Esse aí vai ser Thiago. Hum, Thiago. Sim. Então, Thiago aí vai nascer. Aí a gente vai dar fim das motos aí, mas a mota inteira, não é segunda mão não. Essa aí é coisa inteira. Essa aí é coisa nobre. Mas você já comprou o carro? Não, aí o carro eu não compro ainda não. O dinheiro aqui que vocês pagaram na moto, eu vou comprar o carro. De olho ainda, né? Se eu achar algum carro bom de família pra vocês, eu aviso. Sim, pode me avisar. Se você sabe o e-mail lá da onde você tava vendendo, você pode pegar lá, copiar e... Você manda o e-mail aí, qualquer coisa. Pode ser. Beleza. Ah, eu acho que meu amigo já tá chegando ali. Tá chegando? Certo. Já, depois do... Já tá tudo certinho? Pagou certinho? Tá tudo certinho já. Eu até confieguei aqui. Tá tudo certo. Beleza. Então eu vou subir lá pra minha casa lá. Você pode ficar à vontade aí, ó. Pra testar a moto. Só liga aí se eu vou vizinho reclamar, porque aqui é complicado. Não pode ficar te fazendo vrão. É, acho que é melhor não, né? Porque aqui é tudo a pé, né? É tudo a pé. Tipo, é um monte de casa. Não é tão caro não, né? Não sei da cidade, mas é tão caro. Bom, vou subir lá pra cá. É barato? É barato? Sim, até que é barato, mas tipo, não é tão bom não, cara. É que tipo, eu acabei de mudar e tem uma casa lá aqui, cara. A gente pegou uma casa horrível, você não tem noção. Qual parte que é? Lá perto da praia, né? Não é tão perto da praia, mas tipo, é do lado de um bairro chinês que tem lá. Ah, aquele lá é horrível. Porque esse bairro japonês lá, que senta com o chinês, tipo, é complicado, né? É aquilo lá que eles não prestam. As casas não prestam. É boa, só que a casa, as casas de lá... Não, as casas é horrível, cara. Compreendo mais pra cá, com o futuro aí. Essas casas são ruins, mas são boas. Vale a mais a pena do que aquela. Mas vou lá, amigo. Valeu, hein? Sucesso aí com a moto. Valeu. Até mais. Ai, ai. Gente, essa moto... Só comprar o carro... E o Thiago nascer. Ai...